Música Meu nome é Wanderlei Salvador Banhato, sou São Carlense, físico, engenheiro de materiais e trabalho com física há muito tempo, física atômica e molecular. Na verdade eu trabalho com ótica para enxergar os átomos, para controlar o movimento de átomos e para fazer toda a física que eu posso, não importa aonde. Eu faço física com átomos, mas eu faço física de átomos dentro de células, a biofotônica. Eu desenvolvo equipamentos que usam a luz para tratamento de doença, para diagnóstico de doença. Então eu estou envolvido com muitos aspectos e aplicações da física, bem como com a geração de conhecimento em física. Bom, como que eu comecei a estar interessado em ciência? Bom, eu me lembro que desde o início da minha vida eu estava interessado em ciência. Um pouco porque meu pai tinha uma galvanoplastia, uma cromiação que fazia coisas de química, né? Industrial. Quer dizer, na verdade era muito amadora, mas era de fundo de quintal. Mas ele fazia. E aquilo realmente me chamava muita atenção. Eu sempre gostei de montar e desmontar coisinhas. E eu tive a sorte de ir para a escola pública, né? Aliás, eu nunca estudei em escola privada na minha vida. A não ser fora do país, quando eu fui fazer doutorado, etc. Mas eu tive a sorte de ter uma escola que dava valor à ciência, né? Nós tínhamos aula de ciência, matemática, já desde o início. Eu me lembro as aulas de ciência do primário, a professora sempre levava alguma coisa para mostrar. E isso, obviamente, desperta a atenção das crianças, né? Porque quando você vê uma coisa acontecer, você começa a acreditar que você pode fazer muitas outras acontecerem. Que você pode contribuir para melhorar tantas coisas que não acontecem. Então, esse foi mais ou menos o espírito. Eu, desde criança, realmente gostava muito de ciência. E como eu disse, na minha época a escola pública ensinava um pouquinho de ciência. Quando eu fui para o ginásio, porque naquela época era primário, ginásio e colegial. E quando eu fui para o ginásio, mesma coisa. Nós tínhamos aulas de ciência, tínhamos clube de ciência, éramos motivados a fazer as coisas, né? E quando eu fui para o colegial, obviamente, eu já estava mais ou menos decidido a seguir carreira científica. E aí, então, a física foi o que realmente me atraiu muito. E aí eu tracei o meu caminho. Então, você vê, é sempre um conjunto de coisas. Nunca é uma. A gente fala, ah, aquele professor, mas foi aquele professor com a minha vontade e com as possibilidades que estavam ao redor. Que deram sempre chance. Para que a gente explorasse ciência, para que a gente gostasse de ciência. Aí, quando eu me tornei adolescente, eu realmente já estava definitivo. Aí eu entrei em física na Universidade de São Paulo e engenharia de materiais aqui. E, novamente, eu fui aquele sortudo que pôde fazer dois cursos simultâneos, quando ainda podia. E eu pude, então, por um lado, aprender a base, por outro lado, aprender a aplicação. Porque ciência dos materiais é uma física aplicada, na verdade. Uma física e uma química aplicada. E uma matemática também, para se entender as coisas. Então, esse contexto também me ajudou muito. Aí eu fui me tornar físico experimental. Tive a sorte de ir para uma das maiores escolas de física desse mundo, que é o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Fui aceito no MIT, fui para lá. Embora a física atômica e molecular não era ainda uma coisa muito valorizada no país, mas aquilo realmente me tornou apaixonado ainda mais pela física. Porque, se eu entender os tijolos, eu sou capaz de fazer qualquer construção. Então, eu fui para o grupo, um grupo muito importante do MIT, onde se começou a desenvolver as técnicas para se controlar o movimento de átomos com luz. Do meu grupo saiu, do grupo que eu estudei no MIT, saiu mais ou menos oito prêmios Nobel de Física. Aliás, toda essa turma de prêmio Nobel, que constantemente vem para o Brasil, pertence a essa classe de pessoas, do qual eu tenho um relacionamento muito grande. E aí, também, mais, você vê, mais pessoa certa, condições certas. Eu montei o meu laboratório aqui no Brasil e, apesar de a gente achar, às vezes, que não conseguiremos fazer contribuições à ciência, a gente conseguiu fazer contribuição para uma área que é uma área da fronteira do conhecimento. É entender os fundamentos quânticos da matéria. Então, aqui, nós criamos os primeiros condensados de Bose e Einstein, de todo o Hemisfério Sul, estudamos, entendemos aspectos que contribuíram para o avanço da área como um todo. E, ao mesmo tempo, aqui, como eu tenho sempre essa vertente aplicada, nós começamos um laboratório de aplicações da ótica e da física na biologia, mas não com radiação ionizante, como é tradicional, da chamada física médica, mas com luz, né? E daí, contribuímos bastante para as técnicas chamadas fotodinâmicas, onde hoje nós temos um número elevado de laboratórios, já de pessoas saindo do nosso grupo, já graduamos mais de 40 doutores e mestres que estão formando seus próprios laboratórios. E, com essa técnica, a gente consegue ir lá e fazer espectroscopia dentro de uma célula, mas a célula ainda estando no órgão e o órgão ainda estando na pessoa. Então, a gente consegue determinar doenças antes mesmo que elas apareçam, né? A gente consegue tratar doenças. Essa é a minha parte aplicada. E, além dessa parte aplicada, porque não basta fazer ciência aplicada, você tem também de ajudar essa aplicação chegar na sociedade. Então, nós fazemos inovação. Temos um laboratório onde 12 engenheiros trabalham em cooperação com as empresas para que esses resultados científicos consigam chegar à sociedade, não é? De uma forma mais eficiente, de uma forma correta, que é através da oferta de produtos devidamente normatizados, devidamente aprovados pelas autoridades de saúde do país. Então, hoje nós temos um laboratório com mais de 120 pessoas trabalhando. Somos financiados pela FAPESP, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, FINEP, pelo BMDS, e acredito que estamos no caminho correto para atingir situações onde a gente consegue demonstrar, de fato, que a ciência é o maior tesouro. É através dela que a gente consegue resolver problemas sérios da sociedade, como são casos de doenças, como são casos de educar em massa, como é também o caso de transporte e etc. E nós estamos tentando hoje contribuir com tudo isso. A CIDADE NO BRASIL